E aí, galerinha, estou de volta, pança louca, com mais um gameplay, desta vez os pilares da terra de Ken Follett, é isso aí galerinha, é um joguinho aí que na verdade ele é um point and click, tá, pra quem não gosta muito de point and click, vai acabar ficando revoltado, né, porque esse na verdade é um jogo que tem mais história do que necessariamente É, jogo, né, vamos ter aí uma narrativa interessante e vou estar introduzindo pra vocês essa narrativa, um pouquinho do point and click, um gameplay bem rápido, bem básico e lembrando que esse jogo foi desenvolvido pela Dydalic Entertainment, tá, ele é baseado no livro de Ken Follett, que foi um best seller aí que vendeu bastante, chamado Os Pilares da Terra É, e a gente vai estar iniciando o nosso gameplay aqui, pressionando A, vocês provavelmente vão ter aí, é, um início de uma narrativa bem interessante, o jogo está em inglês, não tem tradução dele, não tem legenda em português, nem nada parecido, como vocês podem ver, minha única opção foi pressionar o A Agora vamos ver aqui em options, vamos ver se tem alguma coisa aqui parecida com a linguagem ali embaixo, ó, pode ser, vai que tem português, né Opa, coloquei ali alemão, não é alemão que eu quero Inglês e alemão, só temos essas duas opções, né, isso Isso, isso, e o texto também vai ser em inglês, é, vou manter aqui sim Mudamos aí, temos agora legendas Temos a interface do jogo, mostrar progresso, tudo mais, vamos dar aqui, voltar E vamos dar, e vamos dar Start Book, ou seja, é um livro que tem sete capítulos, como vocês estão vendo, e vamos iniciar o livro 1, tá bom? Vamos começar aqui, então provavelmente vocês vão ler muito mais do que acompanhar, é, o meu gameplay, porque na verdade não tem muito o que fazer, a não ser acompanhar essa história Se vocês não sabem inglês, então eu aconselho vocês a estarem fechando esse vídeo, infelizmente, porque eu não vou traduzir tudo, né, é, provavelmente o inglês desse, desse jogo, ele é bem medieval, né, então vão ter algumas palavrinhas aí de inglês arcaico, né, um inglês bem antiguinho aí E se você não entende muito, é, a melhor opção que você tem, é, tá procurando aí um pouquinho sobre a história antes de começar esse vídeo, tá bom? Então vamos lá Bom, aqui tá, você quer jogar o tutorial? Ok, sim Pode ser que tenha um tutorial aí, que nos ensine a jogar o point and click que vai vir depois, né Ó, use left stick para se mover e pressione RT para caminhar mais rápido, ok Devagar, agora mais rápido, tudo bem Pense sobre algo Estando próximo de objetos, pressione X múltiplas vezes, ok Ok, fizemos o pensamento Mais uma vez lembrando que esse é um jogo point and click, galera Então, na verdade, vocês não vão ter como matar alguém, fazer isso, é um jogo meio que bíblico, alguma coisa assim Porque é relacionado à construção de uma catedral até onde eu pude entender, né Para ver coisas importantes, personagens e saídas, pressione e segure o LT, beleza Ali Pressionar o A Objetos, ok Pegamos A, take, né Lembrando que esse é um tutorial, nós temos aqui para mover o inventário Ó, aqui são os itens do inventário, tá E a gente pode estar escolhendo ali, é... a opção de equipar, pressionando o Y próximo de algum objeto aqui, ó A gente pressiona o Y e utiliza aquele item ali Tem uma barra ali, é... uma barra que te indica exatamente quando pressionar para poder utilizar aquele item Beleza Aqui provavelmente vamos ter que falar com essa pessoa Bom, use Left Seek para escolher uma resposta e pressionar para selecioná-la, ok Nós temos aqui as opções, né Então vou escolher essa aqui Tá acenando para ela Será que ela vai acenar de volta? Galera, até então não tem história nenhuma, porque a gente está aqui com o nosso tutorial, tá E nós temos a opção de ficar em silêncio Ao invés de estar respondendo aqui É só ficar quietinho e não escolher nenhuma opção Por mais que você coloque para um lado ou para o outro É só você não escolher nada, tá bom Quando tiver o indicador para a direita Pressione A para explorar uma outra área Ó lá, ó Vamos aqui A gente vai pressionar o A E aí ele vai estar indo Direto Para uma outra parte Do mapa Tá bom E agora está carregando aqui Será que já passamos Do nosso breve tutorial? Ali está ali em Inglaterra Bom, então temos aí provavelmente O início Da nossa Narrativa É isso? Será que vai ter um textinho bonito aí? Lembrando que esse jogo, galera Ele é baseado no romance de Ken Follett, tá Os Pilares da Terra aí Foi um livro, um best-seller que vendeu muito Muito, muito mesmo Deve dar um jeito Como você se sente? Não posso reclamar Será o último fogo Será o último fogo Pelo visto eles estão na rua Né Porque ele disse ali Que não vai ter mais fogueira E sim vai ter paredes E um telhado Ou seja, uma casa Né Telhia sonora Exímia Perfeita Muito boa E galera Aqui a gente está no século XIII, tá É a construção De uma das mais belas catedrais Da Inglaterra E aí a gente Vai estar construindo Tentando contribuir Com a construção Dessa catedral Tá bom A ideia A ideia do jogo É essa Mais pra frente E esse jogo Ele consiste em utilizar Esses trabalhadores Na produção de matérias-primas O uso de artesão Pra converter os materiais Em pontos de vitória Enfim Um monte de bagulhinha A gente tem aqui A opção Tá Ele vai acender Aqui a fogueira Será Tá seca Te disse Tá Agora nós temos Que procurar aqui Come a perto Deira Eu mantenho Quente O que acontece? É só usar as flintstones Tom Eu tenho que ver aqui a opção galera De estar utilizando provavelmente Isso aqui Agora que vem a parte Complexa do jogo Que é a parte do point and click Não é Você tem que aqui Adivinhar Tudo que eu preciso são sparks Ou seja Vamos ver aqui Temos o RS Aqui ele está movimentando Não é essa ideia Vamos lá Acho que agora tem que acender ali Beleza Criei o fogo A ideia é aquecer a família dele A mulher que está grávida Está falando com a menininha Que vai fazer uma sopa Ok Nossa intenção então É procurar água Será que o velhinho vai Você senta Eu vou cuidar Ok Então vamos lá Em busca Da nossa água Agora já está falando Sobre um bispo Oferecer Um serviço Olha lá Já está falando Na construção Da qual eu mencionei Que é construir A catedral Na Inglaterra Um clássico Fenomenal Os Pilares da Terra Mas o que se as casas e as cidades Ficariam a sua família Você ficaria esta vez Ou você ficaria Não está procurando Bom Nós temos aqui Duas opções Posso ficar aqui Ou então falar Que eu posso fazer mais Você disse a mesma coisa E olha onde ela nos trouxe Nossa que fora Viu a feição dela De raiva Tá Tem que achar Uma água Apropriada Pode ser a água De bueiro Então onde tiver Esse símbolo aqui Acredito eu Que vai ser a água Da qual precisamos Talvez nós possamos Vê o bebê Alfred Eu estou brincando Não escute Me Você pode ver O sol ainda? Não Mas eu Como é que ele vai ver O sol Não me distraga Eu estou trabalhando A carta é grande Pra caramba Não vou ler Agora Talvez se faça Necessária a leitura Mas a nossa ideia Aqui por enquanto É achar água Uma água Apropriada Para a minha família Beleu Vamos lá Por que ela tem que Terceiro Por que ela tem que Terceiro Não se esquece Ou Você está planejando Carregar a água Com sua mão Opa Então a gente tem que pegar Provavelmente Uma cumbuca Aí Não é isso Aqui ó Vamos pegar Pô Ele botou no bolso Mesmo Isso cara Não é possível Ele te carrega Na mão Pô Alfred O que? Você não deveria ter água Eu não estou Tento de comer Levas mortas Amanhã Alfred Não se preocupe Ele quer Os garotos Deixam actuar Se eles Querem chegar É isso É isso Bom Vamos lá Ver se Nós achamos A nossa Aguinha Até porque Eu estou com sede Estou quase Indo lá Na cozinha Pegar um copo Com água Só deles falarem De água Aí já me deu sede Tá carregando Vamos lá A água Tá ali Né Isso Ih Tá congelado Bom Tá dizendo Que Tá muito Congelado Pra ele Né Beleza Será que a opção É vir pra cá Não 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 é essa Eu acho que eu vou ter que utilizar O pote De água Né Pra poder Quebrar Aqui Talvez Eu não posso Carregá-la em minhas mãos Não Não Será que ele vai alimentar a família dele com esses caras Não Entendi Meu bem Peraí Ó Isso é pra fazer força Tem que acertar no verde agora Ali Pra quebrar O gelo Quebramos Será que ele vai alimentar a família dele com esses corvos Tom O que está mantendo você? Vamos lá Ele já pegou a água Acho que pegamos já a água Vamos ver Frozen puddle Eu acho que ele pegou a água Não é possível Tá quebrado ali E não tem opção de pegar nada Não mais Né Vamos aqui Ver se eu trago um pouquinho d'água Para o meu amor Uai gente Não entendi Aqui Máta Water para os caros Hooray Você pode colocar ela no fogo Hum, você pensou sobre o que eu lhe pedi? Por que o Catedral é tão especial? Bem, você já viu uma coisa que deveria saber. Sim, mas há tantos já. Por que você tem que construir outra? É porque Deus precisa mais casas? Posso? Se você quiser. Bem... Vamos começar pelas paredes ou começar com o telhado. Vamos pelas paredes. Na verdade, uma Catedral não é tão diferente de qualquer outra casa. Sempre começa simples, com algumas paredes. E no topo disso, você colocou uma paredes. Muito bom. Um paredes para manter o telhado e paredes para manter o paredes. Comentemente, isso faz uma grande, longa, mas escuro. Como uma caixa. Então, de claro, você pode querer uma luz que vem. A janela? Certo. Então, as pessoas dentro podem ver o que estão fazendo. Hum, eu acho que você esqueceu de algo. As pessoas não conseguem ver muitas paredes. Dessa Catedral, como ela fica, né? E aí, está perguntando o que você sugere. Então, precisamos de algumas portas. E aí, automaticamente, no pensamento deles, né? No sonho deles, vai se criando a Catedral. E, cara, é tudo vinculado a uma história sobre escolhas. E, como eu disse, é mais uma história sobre história. E, na verdade, é mais uma história do que um jogo. Então, o que vamos fazer? Um bom e solidário. É o que vamos fazer. E se vocês gostam aí desse formato de jogo, esse é perfeito. Não apenas forte, mas consistente e perfeito. sobre uma construção de uma catedral no início do século 13. Perfeito. E aqui a gente vai ser um dos construtores que tentam contribuir com essa catedral e o início dela. Acho que já até saiu um filme sobre... sobre esse jogo, né? Não sobre o jogo, mas sim sobre a história de Ken Follett, sobre o livro dele, né? Que foi aí um best-seller. Se vocês estão gostando aí desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Dá aquele joinha, tá? É... Eu vou lhe dar ajuda. Eu acho... A mulher tá... Tá sofrendo ali? Será que vai ter o filho? Puta que pariu! Que hora ruim, hein? De ter o filho. No frio. O garoto vai nascer congelado. Caraca! O bebê está vindo. Mas não é você. A sua água ainda está rompendo? A brevemente depois de começarmos a caminhar esta manhã. Você deveria ter me contado. Eu? Estou tão cansada. Eu não acredito que eu possa trazer ela para o mundo. Olha só o sangue. Está saindo sangue. A menininha está chorando. Tem nada para fazer aqui. Tem nada para fazer aqui. Muitos. Calma vocês dois. Não há nada para se preocupar. Deixe-nos ajudar. Eu disse calma. Alfred. Tua escrita. Que punha. Nesta senha. Não há nada. Ture mais água. Ture verde se você quiser fazer ela com calma. Certo. O que eu consigo fazer? Coloque alguns cintas e faça duas linhas de perna. Cada grande por uma anotação. Por que? Você vai ver. Deixe-me cobrir você. Oh, suas mãos estão caladas. Não. Estou aqui, por favor. Por favor. A água está calada agora. Colocá-la perto de mim. Estou aqui com você. Eu sei. Não é muito tempo agora. Estou pronto. Ok, o que eu posso fazer para me ajudar? Estou comigo. Se ela morrer, ela vai morrer. O cara está rogando a mulher, cara. Falou que ela vai morrer, que merda é essa? Tem que falar, fica calado, porra. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai morrer. e nos levar para a própria casa. Ela vai morrer. E o pobre Senhor Robert não ia morrer até que Martha foi nascida. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Eu posso ver. Elas estão brancas. Ele é um estranho. Você vai parar em breve. Tom. Sim? Você é uma lousa esposa, você sabe disso? Você lembra da noite que eu estava fazendo? Você sabe o que é? Você sabe o que é? Claro. Se você gostou, não se esqueça. Eu nunca esqueci de deixar o gostei. Se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com os seus amigos que gostam desse tipo de jogo point sem click. Que tem uma história muito bonita a ser revelada. Sobre a construção de uma catedral na Inglaterra no início do século 13. O jogo é baseado no romance de Ken Follett, os Pilares da Terra. E foi desenvolvido e distribuído pela Dydalic Entertainment. que foi quem nos cedeu gentilmente o jogo em formato digital. Gostaria de agradecê-los. Tudo bem? Então, Possa Louca vai ficando por aqui. Até a próxima, galera. Um abraço em nome do Blá Cultural. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL